O mundo dos games sempre tá recheado de pessoas babacas, escrotas, tóxicas Se bem que normalmente essas pessoas ou são executivos que sempre estão por trás de grandes fraudes pra roubar o seu dinheiro Ou então até a galera tóxica nos chats e que fica jogando basicamente, berrando no chat de voz do jogo falando que comeu a sua mãe Agora, pessoas que normalmente não são tóxicas no mundo dos games são os próprios desenvolvedores, cara Normalmente são os desenvolvedores que sempre tentam ser passíveis, tentam sempre debater e trazer as coisas de uma maneira segura e calma Pra evitar polêmicas e problemas com o seu público e garantir mais vendas do game Mas não é o que aconteceu hoje Galera, quem fala com vocês é o Laila Central e agora é o White e vamos contar pra vocês a história do desenvolvedor de games mais babaca Mais escroto, mais cretino que a gente já viu, cara Acho que esse daqui bate frente com aquele cara lá do Borderlands 3, que eu esqueci o nome O Randy Pitchford Bate cara com o Randy Pitchford, pode ter certeza, ele é tão babaca quanto Olha, não fala do Randy senão eu vou te dar um soco Olha só, galera A gente sempre fala aqui de desenvolvedores, a gente faz um vídeo muito bom falando do desenvolvedor mais mentiroso do mundo dos games É muito bom esse vídeo, vou deixar no card pra vocês E esse cara aqui, mano, desse jogo, esse desenvolvedor tava na Disney, velho Ele tava no mundo do Bob Esponja Eu não sei o que aconteceu com esse cara, velho Porque o cara só falou bosta Vocês vão ver Mano, antes de mais nada, eu gostaria só de convidar vocês a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Nós postamos dois vídeos por dia de diversos assuntos do mundo dos games e da interwebs Portanto, clique no sininho pra não perder nenhum upload A gente posta ao meio dia e às sete da noite Fechou? Pois bem, galera, vamos entender a situação É claro, né, que é uma polêmica do mundo dos games E tava demorando, né, tava faltando Fazia tempo que a gente não falava dela Fazia tempo, tava com saudade já Tava com saudade É a grande Epic Games Store Pra você que não sabe, galera No PC, na plataforma de PC, a gente tem as diversas plataformas, né Aquelas lojas virtuais Que seriam, por exemplo, a Steam A Origin A GOG A Uplay E também agora a Epic Games Store São plataformas que você pode comprar o seu jogo E rodar o seu jogo de preferência Pela plataforma de preferência Cada plataforma tem um foco e whatever Recentemente, a Epic Games Que é a dona do Fortnite E da Unreal Engine, né O maior jogo do mundo E a Unreal Engine Um dos maiores motores gráficos do mundo Utilizado para diversos jogos Criou, né, a Epic Games Store Que seria uma plataforma tipo a Steam Só que da Epic E, cara, o que aconteceu É que nos últimos meses A gente vem reclamando bastante Pelo fato de que ela é uma plataforma porca Não tem recursos básicos Tipo, não dava nem pra comprar em real Pra você ter uma noção Ela não permite você comprar em diversas moedas Colocar agora, né, recentemente Não tem conquista Não tem sistema de amizade decente Não tem sistema de perfil decente Não dá pra jogar offline Não dá pra jogar Mano, não tem nem carrinho de compra Essa bosta E aí o que que tá acontecendo? Eles tão indo lá e comprando exclusividade de games Eles não tão indo lá e pagando Ó, eu vou desenvolver um jogo só meu da minha plataforma Não Eles chegam, tipo, no Metro Exodus E pagaram, assim, faltando semanas pro lançamento Ó, quero exclusividade Tira o seu game da Steam Só vai vender na Epic Game Store Eles estão gastando a grana que eles ganham com Fortnite Pra comprar exclusividade E forçar a Epic Game Store A ser uma concorrente da Steam A maneira correta de concorrer É o que? É você ter uma plataforma boa com recursos Não é o que eles estão fazendo Isso daqui é forçar exclusividade Isto é babaquice E não é que nem exclusividade de console Se você vier nos comentários e falar Ai, Lion, exclusividade é bom, pipipi Não, neste caso não é bom Porque eles não estão indo lá e pagando Pra desenvolver jogos exclusivos Eles estão pagando pra tirar de outras lojas E só vendendo a deles O jogo já tá pronto, velho Eles tão pagando ali nada Eles tão pagando pro desenvolvedor botar no bolso Ou tu acha que eles precisam de dinheiro pra desenvolver o jogo O jogo já tá pronto O Borderlands 3 já tá pronto O Metro já tava pronto quando eles pagaram Então não vem com essa não É que é uma verdadeira lá casa de papel, velho A gente somos a resistência e precisamos da sua ajuda Estamos contra essa safadeza dessas empresas da Epic Games E sempre criticando e debatendo e expondo Esses absurdos que eles fazem com a gente E o mais recente game a se meter nesses problemas É o game Ooblets Ooblets que seria um jogo sobre fazenda e colecionar criaturas Ele é meio que uma mistura de Pokémon Com Animal Crossing, com The Sims, tá ligado? É tipo um jogo fofinho, indie Que você vai lá, constrói a sua casa Jogo de simulação, né? Simulação de vida É um jogo bonitinho, whatever É um game indie Feito por duas pessoas Chamou atenção pela proposta, pelo visual Animal Crossing tá super em alta nos Estados Unidos E é claro Um game indie, pequeno A Epic Games foi lá, cresceu o olho e decidiu Vou tentar comprar esses caras pra uma merreca Dito e feito No dia 31 de julho Eles fizeram um post No seu website oficial Com o título Nós fizemos a coisa No post ele diz Todos estão falando sobre essa coisa da Epic Então queríamos falar sobre esse assunto Aqui se trata do que as coisas que a Epic está fazendo Eles ensinaram diversas crianças no mundo a fazer esses passos de dança super maneiros do Fortnite E estão ajudando desenvolvedores de jogos em troca de exclusividade em sua loja para o PC E isso é o que o Marx nos avisou há muitos anos atrás Já pensou? Já imaginou se as companhias fossem e oferecessem dinheiro em troca de exclusividade? Caramba, o que vai acontecer no futuro? Já pensou, tipo, consoles de jogos pagando para terem games exclusivos em seus consoles? Ou, sei lá, tipo a Netflix pagando por programas exclusivos? Ou então noticiários pagando por artigos exclusivos? Nossa, isso com certeza seria uma distopia capitalista Então ele já começa o post dele zoando, né? Tipo, wow, a Epic Games não está fazendo nada de mais Sarcástico total, né? Porque ele fala isso no console, na Netflix, no jornal Já começa sendo, né, sarcástico, né? Já que está reduzindo o problema O Blitz agora vai lançar no PC apenas pela Epic Game Store Você não vai poder comprar o jogo em outras plataformas E vai ser exclusivo por um bom, bom tempo Eles pegaram essa grana e agora eles vão pegar a grana da Epic Games Para poder, como eles dizem, fazer o game que eles sempre quiseram fazer com menos problemas E esse é um dos problemas quando os caras falam de exclusividade de Epic Games Porque geralmente, anteriormente, eles já teriam falado que saíram na Steam E nesse caso aqui aconteceu igual, velho O Blitz já estava lá na Steam, tá ligado? Já era um jogo que ia ser lançado lá Alguém falou e postou Desenvolvedores, o game ainda vai ser lançado na Steam, correto? Aí ele fala Com tantos games indizendo para a Epic Game Store Eu não consigo imaginar, a não ser, pensar num game como o Blitz Um dos games que eu mais estou ansioso para 2019 Chegando em algum lugar que não seja a Steam E ele perguntou Vai vir para a Steam ou não? E aí, cara O desenvolvedor foi lá e falou Desculpe pelo atraso na resposta Mas o plano é sim fazer o nosso lançamento na Steam Na Xbox e na Windows Store É, o plano é só até botarem o dinheiro no meu bolso Aí o plano muda Entendi Ou seja, falou que ia chegar na Steam E agora, o que eles fazem agora? Não vai dar mais na Steam, né? Pegamos graninha aqui e não vai estar mais, né? Começou metendo uma bica no consumidor Como você já diz, né? Grande filósofo Weiss Calma que vai piorar Vai piorar Eu consigo entender que eles são desenvolvedores São só um casal Duas pessoas desenvolveram um jogo E para estúdios indie A grana da Epic ajuda Não vou negar, ajuda Só que é aquela coisa Você já está sendo, né? Tipo, meio babaca Por mentir para o seu consumidor Falando que ia lançar na Steam E não lançar mais Por que você vai lá e faz o seguinte? No post ele fala O que isso vai significar para você? Agora, você terá que instalar a Epic Games Store Se você quiser comprar o Blitz para o PC Eu sei que isso é pedir muito de você Mas eu acredito na sua capacidade E na sua habilidade De baixar uma coisa gratuita na internet Após criar uma conta gratuita na internet Se bem que eu sei que você já fez isso Para jogar Fortnite, não é mesmo? Então quer dizer que Eu sou obrigado a baixar a Epic Games Store Porque você quer É isso? Então quer dizer que Se eu sou um cara que quer jogar offline Eu não posso Se eu moro num país Que não tem a compra do seu jogo Na minha moeda E eu não posso comprar o game Eu tenho que baixar do mesmo jeito Para jogar numa plataforma Que eu não posso comprar o jogo É isso? Eu sei que é muito difícil Para você baixar um aplicativo gratuito Criar uma conta Mas eu sei que você consegue Já começa a lacração? Tá ligado? Desenvolvedor lacrador Fica pior E ele falou A gente já sabia que ia rolar um backlash Já que, né? Diversos jogos estão assinando esse contrato com a Epic Games Eu não esperava muito Da nossa comunidade adorável e única Dos Blitz Em se meter com esse grupo de esquisitões Contingente anti-Epic Games Mas eu imagino que vale a pena Dar a nossa opinião E iniciar uma conversa sobre o assunto Ou seja Ele classifica que qualquer um Que é ante a Epic Games Store É um bando de esquisitão Tá ligado? É um contingente de esquisitões Caralho, velho Olha que da hora, né? É, eu sou esquisito Porque eu quero o melhor Para mim Que eu sou o consumidor Entendi É Eu sou esquisito Porque eu quero poder comprar Numa loja Que me permite jogar offline Que me permite, né? Até, sei lá Um mês atrás Semanas atrás Não dava para comprar em real Na Epic Games Store Ele fala de alguns tópicos, né? Alguns argumentos Que as pessoas utilizam Contra a Epic Games Store Aí ele fala Primeiro argumento A Epic Games Store Não tem muitas features Como em outras lojas Aí ele fala Ah, eu também sou um usuário Da Steam Da Epic Games Store E cara Apesar de não ter features Apesar de features estarem faltando É assim que funcionam Os softwares, cara Demora para as pessoas Receberem essas features E receberem esses destaques Porque afinal Nenhum software É lançado perfeitamente Para o mercado Eu me lembro Há anos atrás Que demorou para a Steam 15 anos Para ela melhorar E se transformar No que ela se transformou hoje Demorou muito Para ela melhorar E ela melhorou E você não estaria Utilizando ela hoje Se não fosse por tal Então A gente sabe Que existe uma equipe Trabalhando em lançar Features Para a Epic Games Store Mas esse trabalho Vai depender Do sucesso da plataforma E ela ganhar um mercado Então assim Acho engraçado Que ele fala da Steam Que a Steam demorou 15 anos Para inovar E que a Steam Ele fala inclusive Que no começo A Steam era uma porcaria Que mal funcionava direito Só que eles melhoraram É que está a questão A Steam foi a primeira Basicamente no mercado A fazer uma coisa dessas Não tinha uma loja Não tinha uma plataforma Online há 15 anos atrás A Steam foi uma das primeiras E ele demorou 15 anos Para ela melhorar Então Na situação da Steam É entendível Porque você é o primeiro Você não tem como Entregar um produto perfeito Você não custa o primeiro Tá ligado E aí tipo Em 2019 O cara que é dono Do Fortnite Da Unreal Engine Que tem bilhões de dólares E 15 anos de conhecimento O cara não podia lançar Um software decente Vamos fazer assim Daqui 15 anos Eu uso a Epic Games Store Tipo isso Ninguém precisa criar nada O pessoal já está pedindo as coisas É carrinho de compra É localização do dinheiro Dos países É colocar para jogar offline É sistema de conquista Mano Isso já existe É só implementar Se você está demorando Para fazer isso Ok velho Tudo bem Quando estiver pronto Eu começo a usar No momento eu prefiro Steam E enquanto tiver exclusividade Nessa bolsa de plataforma Eu vou reclamar E aí continua É anti-consumidor Ter exclusivos Aí ele fala que Essa é a reclamação Mais comum da Epic Mas as pessoas Não estão entendendo O que realmente acontece Eu consigo entender A frustração De ter que comprar Diferentes consoles Para jogar diferentes jogos Mas não tem custo a mais Utilizar a Epic Games Store Ela é gratuita A loja e o launcher Só precisam de um sign up Você só precisa se registrar Não é como se você tivesse que pagar HBO, Netflix e Hulu Para assistir os programas Que você gosta Na realidade É como você trocar Apertar um botão Para trocar de canal No seu controle remoto Para assistir diferentes canais De televisão gratuitos Ou seja Ele quer comparar A Epic Games Store Com televisão Não, você não está pagando Por uma assinatura Você está só trocando de canal A televisão é toda igual Todos os canais da TV São iguais Eu posso aumentar o volume Baixar o volume E na Epic Dá para fazer as mesmas coisas Que eu faço na outra? Não dá, né? Não A analogia é meio merda Que você fez Ele ainda vira e fala Eu consigo entender O apelo de vocês Sentirem ódio Sobre alguma coisa Mas vamos canalizar Esse ódio Em algo diferente Eu sei que o ódio É uma coisa natural Mas bora botar as coisas Em perspectivas Tem coisa mais importante Para a gente ficar nervoso Olha coisas que estão acontecendo E pergunte para você mesmo Será que vale a pena Eu ficar nervoso Com essa questão Da Epic Game Store? E ele dá algumas sugestões De coisas para você ficar nervoso Mudança climática Abusos De direitos humanos O novo HUD do Twitter E a última temporada De Game of Thrones Então senhoras e senhores Ele vira e fala Não vamos ficar nervosos Com a Epic Games Porque está rolando Aquecimento global Porque está tendo Abuso de direito humano Porque teve a última temporada De Game of Thrones O pior é que se você Tacar um outro problema Que é o que ele está fazendo Não ele está com um problema Tipo Aquecimento global Direitos humanos Isso justifica o seu erro Da Epic Game Store É um babaca Porque ele está querendo Justificar a cagada Com outra cagada maior Que não é dele Depois ele vira e fala Se vocês quiserem Mais detalhes Você pode se juntar Ao nosso servidor do Discord Em que eu irei responder Qualquer pergunta Se vocês tiverem E aqui galera Agora a cereja no bolo É aqui que esse vídeo Fica bom de verdade Mas cara Olha que incrível Eles foram no Discord Tanto o Ben Que é o cara Que estava montando Esse post Quanto a Rebeca Que é a esposa dele E aí Aí foi lá Um usuário no Discord Mandou a seguinte mensagem Mas que opção temos nós Que literalmente Não podemos comprar o game agora Já que ele é Da Epic Game Store E a Epic Game Store Não dá suporte Para a moeda No país em que eu moro Eu queria comprar o jogo Mas agora eu estou 100% Sem a possibilidade De fazer isso Já que eu não tenho Os métodos para tal Não é uma questão De não gostar Não dar suporte Para a Epic Game Store E como você mesmo falou Isso me fazer Uma criança Tóxica Babaquinha Será que eu sou assim Só porque o meu país Não permite que eu Compre os meus jogos Na minha moeda Será que eu sou Um bebezinho Enrejecido Devido ao fato De que eu queria Comprar alguma coisa Mas agora eu vou ter Que pagar muito mais Do que eu deveria E aí o Ben vai lá E responde o seguinte Bem Eu acho então Que você vai ter que esperar Até ele ser lançado Fora da Epic Game Store Fazer o que né Parece que ninguém Te deve uma cópia do jogo Meu Deus Filho da puta É um nojento O cara vai lá e fala Eu não consigo Comprar a porra Do seu jogo Porque a plataforma Não tem moeda pra tal Ele vem e fala Ninguém tá te devendo nada Vai tomar no centro Do seu cu Vai se fuder É um babaca É um babaca E é claro A galera viu Isso ficou revoltada Começou a linchar ele Falar É assim que você fala Com seus fãs É assim que você trata A galera Você é um babaca Eu não entendo Por que essas pessoas Estão reclamando Sobre a falta De carrinhos de compra Por que vocês usam Um carrinho de compra Em uma loja de jogos De qualquer maneira Por que né Quem sabe Eu quero comprar Dois Três jogos Ao mesmo tempo E não ter que passar O cartão Quinze vezes Né E tipo Na Epic Game Store Você não tem a porra Do carrinho de compra Ou seja Tem que comprar jogo Por jogo Ou então Eu vou no supermercado Aqui mas só Dá pra passar um produto Por vez no caixa Vamos fazer assim Vamos ver quanto tempo E quantas filas Vão ter Não Mas sabe por que Que isso é uma pérola Grandiosa White Porque que você se lembra Que no começo do ano A Epic Games Store Foi uma mega promoção Uma mega sale E aí a galera E deram banho em todo mundo A Epic Games Estava banindo pessoas Que estavam comprando Muitos jogos Na loja dela Por unidade Por tipo É segurança Acharam que era fraude né Porque não podia Comprar tão rápido E aí tipo Os caras não tem carrinho Ou seja Se tu comprasse mais de um jogo Dois Três jogos Muito rápido A Epic Games Te dava banho Na promoção De um monte de jogo Tá ligado É ridículo Essa plataforma Então É por isso Que a gente precisa De um carrinho de compra Sebeca Porque quando lança Uma porra De uma promoção dessas Você compra de mais Um por um E aí a Epic Games Dá banho Aí ele vira e fala Ah A verdadeira razão De eu não ter feito Um kickstarter Pro nosso jogo É porque eu não queria Ter como lidar Com um monte De bebezinhos Gamers tóxicos Tentando mandar Em cima da gente Mano Como alguém Como algum desenvolvedor Pode falar isso Antes de lançar O jogo dele Não E o melhor que ele fala Que ele não fez o kickstarter Que é um site de doação Para ajudar um projeto Porque justamente O que ele não queria Ter galera Mandando nele Não é Tá mas ele tem gente Apoiando ele Essa questão Então a Rebeca Que é a mulher dele Tem uma página No Patreon Que tem Mil e cem Apoiadores Mil e cem Pessoas Estão doando Para você Você já tem Doadores É um nojo O cara vira e fala Galera Olha como esses desenvolvedores Estão respondendo a gente Eles claramente Não se importam Menos Se a gente vai comprar Ou não vai comprar O jogo deles Ou dar suporte Para eles Já que agora Eles tem o dinheiro Da Epic Games E aí o Ben Foi lá e falou Cara Como eu queria Não ter aceitado A grana da Epic Games Para eu poder Me importar Com o que Gamers tóxicos Estão pensando Sobre mim Tipo Olha que babaca Que babaca Muito escroto esse cara A outra vira e fala No seu post do blog Você falou que Eu não espero Que a nossa comunidade Única e adorável Se junte No meio dessas pessoas Esquisitonas Anti-Epic Games E aí eu viro e falo Isso significa Que qualquer um Que seja contra A Epic Games Não se encaixaria Na comunidade Do seu jogo E aí o desenvolvedor Vira e fala Eu acredito Definitivamente Que você Não se encaixa Na nossa comunidade Meu Deus Desgraçado mano O cara é um desenvolvedor Falando com o fã E o fã Falando uma coisa Para o fã É um absurdo É um absurdo É um nojo Atrás do outro E agora Mano A gente tem um post Longo do Discord Que diz o seguinte Olá Eu sou um pai Solteiro Da Malásia Pai de um filho De quatro anos Minha esposa Morreu dando parto Para o meu filho Eu tive que ajudá-la A processar as suas emoções Com jogos de simulação De vida Como Animal Crossing E qualquer coisa Que eu não conseguia Passar tempo com ele Eu tive que liberar Em questão de jogos Já que eu tinha que trabalhar Dia e noite Para poder Custear as coisas de casa Suas necessidades E também me manter vivo Depois de perder A minha mulher Quando eu vi Esse jogo Eu imediatamente Me tornei um Patreon Comecei com 20 dólares Eventualmente Tive que doar apenas 10 Porque eu não conseguia Mais manter os 20 dólares Eu não tenho Uma educação alta Para poder receber Um pagamento decente Para me manter financeiramente E apoiar a sua causa Eu escolhi entretanto Ajudar vocês Independente Da minha situação financeira Porque eu acredito Que jogos de simulação De games Sempre foram o interesse Da minha mulher Eles cresceram em mim E eu acredito Que dar um suporte Para esse jogo Me fez ficar mais próximo Da minha mulher Eu sei que pode parecer irracional Mas é como eu me sinto E ver esse jogo Sendo um sucesso Foi uma coisa Que eu sempre quis Antes da notícia De hoje Entretanto Eu sempre pensei Que eu Que eu iria receber Esse jogo De vocês Por ser um Patreon Que estava ajudando Financeiramente vocês Em longa data Para ser franco Eu ainda assim Pagaria Pelo preço da loja Apesar de estar Sendo um Patreon Por muito tempo Mas agora Que ele é um jogo Exclusivo da Epic Eu te pergunto Será que os Patreons Ainda vão ter que pagar Pelo jogo Quando ele for lançado Eu pergunto isso Porque a Epic Games Store Não dá suporte A moeda do meu país E mesmo assim Eu gostaria De jogar esse game No lançamento Tanto para mim Quanto para o meu filho Poder ter essa experiência E caso isso não ocorra Eu vou ter que me planejar Financeiramente Ou não comprar o jogo A taxa de transferência De dólar Para a moeda Da Malásia É de 1 para 4 É muito difícil Eu quero continuar Ajudando com o Patreon Assim que possível Mas isso pode me deixar Num abismo financeiro E talvez eu não consiga Comprar o jogo Na Epic Games Store Eu quero ser bem claro Eu estou feliz Pela situação financeira De vocês Agora com o Epic Games Mas eu como um Patreon É bem depressivo E bem triste Na verdade Ter que ter uma experiência De lançamento de games Que na verdade Vai ser uma decepção Para mim também Como pai Ou seja Ele solta todo esse texto Sede Tipo sei lá Ele foi bem de boa Tá ligado Ele foi de boa Ele não foi hater Tá ligado Ele soltou Que ele está com problemas Mano Ele perdeu a mulher Velho Ele está com um filho De 4 anos Ele não tem grana E ele quer ajudar Alguém mesmo assim Correto E aí cara Sabe qual foi a grande Resposta Para todo esse texto Triste e compreensível Não importa a quantidade De problemas E experiências De vida Que você teve Que foram difíceis Isso não te deixa Ter a liberdade De demandar O que você quer Ou não vai querer É um jogo Que não está sendo feito Por você Parabéns Acabou velho Acabou Senhoras e senhores Esse é o desenvolvedor De games Mais babaca E escroto Ever É muito nojento Cara É o mais nojento Da indústria do mundo Dos games Na boa Se você ouviu Acredito que ninguém Ouviu falar desse jogo Aqui no Brasil Mas agora você está ouvindo Falar de Ublats Agora você já sabe Não gaste Com esse jogo Esse jogo não merece Passa longe Passa longe Mesmo sendo um jogo Legal Divertido Whatever Os caras são tão babacas Tratam a gente como lixo Que na boa Eles não merecem Nossa grana E você pensa E você pensa que a Epic Game Store Tá feliz ou triste Com a situação Sabe o que o Tinho Sweeney O dono da Epic Games Fez Tá apoiando Com certeza Foi no Twitter E falou Vou dar minha análise Nós não queremos Que a Epic Game Store Dê certo Por causa desse tipo de coisa Eles apoiam a lacração Eles compram sucesso Eles cagam pro consumidor E aí agora eu pergunto pra você O que você acha Dessa situação toda? Você acha que a Epic Game Store É só uma lojinha gratuita? É só baixar o aplicativo? Ou você acha que não tem mais por trás? Você acredita que um desenvolvedor Tem o direito de tratar o consumidor assim? Na boa Pra mim isso é um nojo Qual que é a sua opinião? Deixa ela nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload Aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu